A CIDADE NO BRASIL Vocês já passaram por tantos problemas em dez anos? Todo o conceito de amor é uma besteirada romântica. Oi! Eu sei que as coisas não têm sido fáceis pra gente ultimamente. Eu amo você. E tomara que você ainda me ame também. Eu sou o Jacob Baloy. Quer que eu vá embora? Como saber se minha esposa está me traindo? Eu estou apaixonada por você. Temos que ir à delegacia. Por quê? É a Brenda. Sinto saudade dela. Nandio, seu marido não quer saber quem ele é de verdade? Isso pode acabar mal pra nós dois. Ninguém pode saber o que fizemos hoje. Descobri uma coisa sobre a noite em que a Brenda morreu. O Jacob não é quem você pensa. Se for um engano. E se não for? Esquece isso, só pensa na gente. Eles vão pagar pelo que fizeram, ouviu? Jacob! É minha responsabilidade manter nosso casamento vivo. Vou fazer o que for necessário.